E a gente começa essa edição falando mais uma vez dos reflexos do tempo seco. Um incêndio ontem à tarde, as margens de uma rodovia na região de Rio Preto saiu do controle. Um caminhão que passava pela pista pegou fogo e ficou totalmente destruído. Enche a tela. Do caminhão quase nada restou. O veículo, que estava carregado com papelão, passava pela rodovia Feliciano Sales Cunha entre Monte Aprazível e Neves Paulista, na região de Rio Preto, quando foi atingido por faíscas de um incêndio que acontecia às margens da pista. O motorista andou ainda cerca de um quilômetro com o caminhão em chamas. Foi preciso o auxílio do helicóptero Águia para controlar o fogo que se alastrou nos dois lados da estrada. Além de queimar todo o caminhão, o incêndio atingiu uma área de mato seca à beira da rodovia e queimou várias árvores nativas. O trânsito ficou complicado no local. A intensa fumaça tirou a visibilidade dos motoristas, o que aumentou riscos de acidentes. A polícia rodoviária estadual e a polícia militar controlaram o fluxo dos veículos, que causaram congestionamento de 5 quilômetros no sentido Rio Preto a Monte Aprazível e de 6 quilômetros no sentido contrário. Ninguém ficou ferido.